Fala galerinha, estou aqui hoje com a Uncinha, já demos um rolê de Landelaury hoje, e ela ficou descansando, porque hoje é dia de aula, e por enquanto ela não confia me dar a Landelaury para dirigir ainda. Segunda aula, muita gente não sabe, mas eu não sei dirigir, eu nunca tive interesse por dirigir, e sempre que segurava as pontas no volante era a Camila, qualquer viagem era com a Camila, mas depois de Landelaury está dando aquela vontade de ir mexer no brinquedo novo, e eu vou ter que aprender, vou ter que tirar a carteira, chegou a grande hora, mas enquanto as aulas não começam, as aulas oficiais, professora Linha Dura aqui, Oncinha, Feroz, Acarata, vai estar me dando as dicas, me dando as manhas, então vamos lá, aula número 2, na primeira aula eu tirei 7,5, segundo ela, que eu achei uma avaliação muito rigorosa. Ele é rebelde. Mas vamos lá agora, aula número 2, daqui a pouco a gente vê como é que foi. Vamos lá para essa segunda aula de direção, primeira coisa, segure o câmbio direito, Muito velho, não tem que segurar o câmbio lá no meio do câmbio, eu vou passar a marcha. Seja mais simpática para as câmeras, senão você não vai conseguir nenhum aluno assim, velho. E não solte a mão no volante, hein? Sim, senhora. Tô de olho. Você vê que aqui o sistema é bruto, né? Ele tem que andar na minha régua. Nervoso, momento de tensão. Pode soltar na direção, isso. Ah, porra, piso da embreagem, caralho. Não pisei, foi lá no fundo. Tá cheio de gente de bicicleta aqui hoje, não sei se foi uma boa pedida, vim aqui esperar. Vai para você, ó. Vai direcinho para aqui. Tem que ser esforajosa? Está dando só uma nozinha. Tem que ser esforajosa uma nozinha. A onzinha ficou nervosa porque está muito movimentado aqui a nossa área de treino. Está cheio de criança aqui. E aí a gente vai mudar de lugar. Ela estava mais nervosa que eu, mas tinha criança para caralho mesmo, bem movimentada aqui. A embreagem é perfeita, você consegue deixar o carro parado, você consegue deixar o carro parado em ponto de partida ou em ponto de parada. Entendeu? Então você vai fazer a embreagem, você vai andar um pouquinho e vai parar o carro e segurar na embreagem. Vai andar um pouquinho e segurar o carro na embreagem. Ok. Tá bom? Vamos lá. Fala de embreagem, tomada número 1. Embreagem aí. Depois que eu ia me dar sete e meio, agora uma meia embreagem dessa ninguém filma. Sete e meio, aí vai, ele tira a mão do volante e aí tira as duas que a meia embreagem está bem feita, caralho. Mentira, vá, passa a embreagem logo. Aí, o carro anda. Deixa o carro balançar. Aí ela começa a inventar coisa. Para o carro na embreagem. Parado. Você está pisando no freio, velho? Está pisando no freio, Rastrofá. Vai, acelera um pouquinho. Sai um pouquinho de ajo. Aí, ó. E é ao vivo. Eu sou péssima de filmar, eu estou filmando o chão do carro. Quer fazer a minha embreagem de ré agora? Faz a minha embreagem. De novo? Aí. Tá, eu quero de ré agora. Está fácil a minha embreagem. Está fácil? É isso que o povo se bate para dirigir? Meu Deus do céu. Se acha, viu? A minha embreagem é de ré. Isso, o Rastrofá, ele está bem. É de ré. Eu vi o povo a vida inteira que está lá na minha roupa. Eu vou fazer aula de autoescola. Eu vi o povo fazendo a meia embreagem. Se matando. O carro descendo. Mas, porra, isso aqui é a meia embreagem. É a primeira meia embreagem de ré do Rastrofá. Deixa o carro subir. Bota a mão no volante. Deixa eu descer. Agora segura na meia embreagem. Segura, vai. Segura. Segura. Sem as mãos, de mão trocada. Se acha demais, velho. A aula foi concluída. Oito e meio. Oito e meio. E a meia embreagem foi como? A meia embreagem foi nove e meio. Nove e meio. Por quê? Porque foi sem as mãos. Foi meia embreagem sem as mãos. No hands. Meu bigode está suado, cara. Suou no carinho. Suou na meia embreagem. As costas estão suando pelo que não suou dentro do mundo. E aí E aí Tchau, tchau, tchau.